Você quer filtrar as mulheres que valem a pena você investir o seu tempo das que não valem? Então fica comigo até o final desse vídeo pra você conhecer as três perguntas essenciais que você deve fazer a uma mulher pra saber se ela é uma mulher que vale você investir o seu precioso tempo ou não. Eu sou Larissa Lenkai, especialista em relacionamentos e conquista e aqui eu te ajudo a se tornar um homem mais confiante e a conquistar um relacionamento com uma mulher de valor. Muitos homens já maduros e que não tem tempo a perder, que querem um relacionamento duradouro querem encontrar uma parceira de vida, tem esse desejo, mas acabam metendo os pés pelas mãos não tendo critérios, não tendo clareza de como escolher a mulher certa. E quando eu falo de homem maduro, eu não tô falando aqui de idade, eu não tô falando aqui de ter 30, 40 anos eu tô falando de mentalidade. Quando você já tá emocionalmente maduro e preparado e desejando construções mais sólidas e o problema é você ter esse desejo, desejo de ter uma parceira de vida ao seu lado uma mulher de valor, que seja uma mola propulsora na sua vida pra compartilhar afeto, ser suporte emocional, formar família o problema é você ter esse desejo, mas não ter perspicácia de identificar uma mulher de valor. Como que funciona mais ou menos a mentalidade do homem imaturo? E esse homem pode estar imaturo com 40, 50 anos de idade ele olha uma mulher e a coisa mais importante que existe ali é me atrai ou não me atrai, fisicamente falando e é óbvio que o componente visual é essencial é essencial que você se atraia fisicamente pela mulher que você escolhe pra ser a sua parceira de vida afinal é a atração física que diferencia um relacionamento de uma amizade porém, essa jamais pode ser a única coisa ou a coisa mais importante que vá sobressair a falta de valores essenciais em uma mulher por exemplo, ser uma mulher que te respeite, que te honre e com certeza a primeira coisa que você deve fazer é avaliar saber se essa mulher que você tá interessado, que você tá apaixonado, que você não quer perder ou até que você tenha um relacionamento hoje, tá? porque essas ferramentas, essas perguntas que eu vou te dar também servem pra você avaliar o seu relacionamento atual pra você saber se essa é uma mulher pra você seguir a sua vida pra ser a sua parceira porque muitas vezes é comum os homens se perderem em assuntos mais superficiais em verificar se a mulher atrai, se é leve, se é divertida mas não observam o que é de fato fundamental pra ter um relacionamento com essa mulher então, se você não quer correr o risco de, na próxima escolha do seu relacionamento você escolher uma mulher errada e perder mais 2, 3, 5, 10, 20 anos da sua vida ter prejuízos emocionais, talvez familiares ou financeiros um homem de valor não aceita migalhas na própria vida migalhas em nenhum âmbito muito menos nos relacionamentos por isso, ele é muito cuidadoso com a mulher que ele traz pra vida dele então, vamos às perguntas a primeira pergunta qual é o seu maior sonho? e sim, claro que você precisa de um certo nível de intimidade pra fazer uma pergunta dessa a uma mulher você precisa já ter entrado em conversas um pouco mais aprofundadas e essa é uma pergunta muito boa pra fazer, por exemplo, em um encontro olho no olho e você perguntar qual é o seu maior sonho? através da resposta dela você vai perceber onde que estão as ambições os grandes desejos dessa mulher você concorda que o maior sonho de uma pessoa revela muito sobre quem ela é? a resposta dessa mulher vai dizer se ela é pé no chão ou se ela viaja na maionese se ela é uma mulher que tem ambições financeiras ambições físicas, espirituais, de família, enfim e você vai conseguir perceber dentro dessa resposta muito da maturidade e dos valores dessa mulher segunda pergunta o que você leva de aprendizado dos seus relacionamentos anteriores? e tem muitos homens que tem receio de fazer esse tipo de pergunta e a mulher começar a falar de ex sem parar começar a derramar tudo o que aconteceu os aprendizados, as tristezas, enfim e isso pode até acontecer dependendo do temperamento e da maturidade da mulher mas o mais importante não é isso é realmente o que ela vai contar de aprendizados que ela teve ela vai falar apenas de defeitos que os ex tinham que fizeram, pintaram, embordaram com ela em um autocentramento absurdo ou ela vai falar de coisas que ela aprendeu que ela precisou melhorar que ela precisou amadurecer que ela precisou evoluir essa pergunta testa muito a inteligência emocional de uma mulher uma mulher emocionalmente equilibrada tem autoconhecimento suficiente ela trabalhou isso para trazer aprendizados que ela teve em relacionamentos anteriores que ela teve que melhorar em si esse ato de assumir responsabilidades de puxar aprendizados para si revela também uma mulher que vai ter sabedoria de discutir pontos de vista diferentes que vocês vierem a ter em um relacionamento vai revelar muito da forma dela de tratar um relacionamento de tratar um homem terceira pergunta e essa pergunta é matadora essa pergunta vai deixar a mulher passada, impressionada com toda certeza ela não recebeu essa pergunta de nenhum outro homem na vida e essa é uma pergunta que obviamente você precisa de mais profundidade emocional com a mulher para fazer jamais como uma primeira pergunta ou em uma primeira conversa de 10 minutos não, mas sim mais profundidade emocional em conversas nível 3 então em uma conversa desse nível daí sim cabe essa pergunta e qual é a pergunta Larissa? o que você acredita que tem mais a acrescentar na vida de um homem? essa pergunta pode sim ser feita por whatsapp por exemplo mas ela é ainda mais poderosa se você fizer um encontro ao vivo olhando dos olhos dessa mulher com certeza essa mulher vai te enxergar como um homem de muito mais valor um homem que tem critérios um homem que está sim querendo uma mulher mas com certeza não é qualquer mulher só que pega esse detalhe comigo aqui no vídeo que é a forma como você vai fazer essa pergunta obviamente você não deve fazer essa pergunta da seguinte maneira o que você acredita que tem mais a acrescentar na vida de um homem? não quando você usa essa expressão facial não verbal de prepotência como se ela estivesse fazendo uma prova de vestibular isso faz com que a mulher coloque um escudo e pense nossa o que esse cara está se achando para fazer essa pergunta? não essa pergunta é para ser feita em um contexto de descontração você sorrindo em um contexto de conexão que ela está falando mais da vida dela talvez da família talvez dos desejos talvez tenha acabado de falar de um sonho vocês estão dando risada está um clima descontraído e aí você fala da seguinte maneira agora me fala uma coisa o que você acredita que tem mais a acrescentar na vida de um homem? e dessa forma com essa expressão essa suavidade essa mulher vai se sentir impactada talvez ela até pergunte como assim? o que você quer dizer com isso? e você pode responder exatamente o que eu perguntei o que você acredita que tem mais a acrescentar na vida de um homem de um parceiro? e espera a resposta dela uma mulher que fica reativa a essa pergunta que acha um absurdo que não responde evade fala como assim? ah sei lá minha companhia cuidado com mulheres assim porque uma mulher de valor não é uma mulher rasa ela é uma mulher que tem consciência sobre si como mulher então sim ela vai ficar impressionada mas ela vai trazer respostas em relação a isso e uma pergunta assim com certeza conta pontos pra você e se esse vídeo gerou valor pra você já deixa o seu like aqui abaixo eu te convido também a ir no meu instagram arroba decifrando elas pra você continuar evoluindo e se desenvolvendo grande beijo e até o próximo vídeo eu te convido e eu te vou deixar o seu like